Essa aqui, Glenda, Glendinha, ensaiando pra cair do touro mecânico com classe, olha só! Zeca! Vai devagar aí com o touro. A Ana tava ensaiando uma vergonha danada eu pagando esse mico aqui no palco. Aí eu ganhei um roxo aqui maravilhoso que eu tive que botar... Mas olha, todos concordam aqui, caiu com classe, né gente? Caiu com classe. Aliás, por falar em classe, rapidinho, direção. Olha só, as pessoas vão achar que a gente combina. A gente não combina. Porque ontem a gente tava de branco, hoje a gente tá de azul marinho, a gente não combina a energia que passa. É, meu amor, a genetinha. Eu nem sabia.